É dia de super promoções no atacadão do bairro Petrópolis, Patriota Júnior está chegando. Oi Renata, estou de volta aqui no Manhã Cidade, porque sexta-feira é dia de promoção, é dia de fazer economia aqui no Parcerão. E as aves natalinas, vocês já sabem, já podem ser encontradas aqui no atacadão do bairro Petrópolis. Tem de todo tipo, de toda marca e de todo preço. Olha só a oferta especial hoje, olha só, na compra de uma ave suprema sadia, você ganha uma linguiça calabresa sadia, né, de meio quilo, viu. Essa promoção é válida até o dia 10, até o dia 10 desse mês. Comprou ou ganhou, viu, tem sorteio ou não. Na compra de uma ave suprema dessa aqui, ó, da sadia, você ganha uma linguiça calabresa sadia, né, o pacotinho com meio quilo. Também tem mais, viu, na compra de uma ave fiesta serra, você ganha uma caixa de bombom da garota, rapaz. Isso mesmo, vem aproveitar. Essas promoções aqui do atacadão do bairro. Vamos dar uma conferida. Tem um Chester Perdigão aqui, que está... Peraí, volta pra... Saindo hoje apenas 29 o quilo. 29,49 o quilo do Chester Perdigão. Vem pra cá fazer a economia, aproveitar as ofertas aqui no atacadão do bairro Petrópolis. Patriota, deixa eu te ligar. Oi, Renata. Deixa eu te ligar, porque a internet não está ajudando. Pra você passar essas promoções aí do... Comprar o frango e ganhar a linguiça. Não sei se... Vou ligar pra lá. Fala, Paté. Queria vir. Ligou, Paté. Eu estou ligando o celular, Paté. Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Chester Perdigão. 29,49 o quilo. É pra você aproveitar. É o Natal atacadão pra você fazer a economia de verdade, viu. Também tem, olha só, os panetones, rapaz. Várias marcas, vários sabores. Olha só. Tem o panetone balduco, está saindo por R$ 26,85 a unidade. A caixa com 18 unidades, pra quem vai revender, está saindo por apenas R$ 483,30. A caixa com 18 unidades está saindo por apenas R$ 483,30. Esse é o Chupotone. Também tem o de frutos, a unidade R$ 39,95 e a caixa com 12, está saindo por apenas R$ 479,40. O amigo aí que vai revender nesse período de Natalina. E também tem o panetone vivaldo, R$ 13,90 a unidade. A caixa com 18 está saindo por apenas R$ 250,20. Vem pra cá fazer a economia no atacadão do Barro Petrópolis. E a promoção é o seguinte, Renata. Na cúpula de um A do Supremo Sadia, você leva pra casa uma linguiça calabresa sadia de meio quilo, viu? Tem sorteio ou não? É comprou ou não? Essa promoção, ela é válida até o domingo. Na cúpula de um A do Supremo Sadia, você ganha uma linguiça calabresa sadia, sacotinha com meio quilo. Então vem pra cá aproveitar, lembrando que o atacadão aceita todos os cartões. De crédito, débito, vale a alimentação e você também pode pagar no fixe, marcada pra cidade do centro. O atacadão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. E já já eu volto com mais ofertas, Renata. Valeu, patriota! Cheio de...